Continua a 13ª Semana Nacional de Museus. Até o dia 24 de maio vão ser realizadas pelo país mais 4.500 ações com espetáculos, teatrais e oficinas. Vamos conhecer hoje o primeiro museu em favelas do Rio de Janeiro, o Museu da Maré. Considerado referência internacional para o tema social, ele também participa da Semana de Museus. Em vez de datas, a grande comunidade da Maré no Rio de Janeiro utiliza tempos para contar sua história. Tempo da água para falar sobre as cheias frequentes na área de Manguesal, próxima à Baía de Guanabara, onde começou a ocupação urbana na década de 40 do século passado. Tempo da fé para contar a mistura de crenças das mais de 140 mil pessoas que vivem no complexo, formado por 16 microbairros. A proposta inusitada é parte do Museu da Maré, o primeiro museu social do Rio de Janeiro. São museus que nascem em comunidades consideradas de baixa renda, a partir da vontade e do desejo dos próprios moradores. E são museus que trabalham temáticas sociais e que utilizam a memória e o patrimônio dos moradores locais, patrimônio cultural dos moradores, como instrumentos de transformação. O Museu da Maré foi fundado em 2006 pela iniciativa dos próprios moradores da comunidade, que desejavam ter um espaço para contar e mostrar sua história. Aqui, no barraco de Palafitas, que mostra como eram as moradias na época em que a maré invadia a área, a maioria dos objetos foram doados pelos próprios moradores. O museu conta com cerca de 3.200 itens, entre objetos, fotografias, documentos e vestuários. A viagem ao tempo surpreende as novas gerações. Robert sempre morou na maré e ficou impressionado com o tanto de coisa que funcionava sem eletricidade. Igual essa balança, aquela balança ali, não tem nada de elétron, não tem fio, nada. Eu posso saber muitas coisas que aconteceram lá atrás, eu não sabia nada disso. Manuela também é moradora e se surpreendeu com as histórias. Eu acho muito legal, muito criativa essas coisas, como a gente nasceu agora, não conheço muito direito na história do nosso lugar onde a gente mora. Mas o Museu da Maré não é só passado. Crianças e adolescentes são público constante em atividades que refletem no presente e futuro da comunidade, como a roda de leitura e a oficina de teatro, que trabalha com o método do Teatro do Oprimido, criado pelo brasileiro Augusto Boal. A técnica ensina sobre a arte da atuação dentro e fora do palco. A gente nasce, é uma página em branco, né? Aí, com o tempo, a gente vai sendo moldado, mas todo mundo tem dentro de si vários personagens. Cada jovem, ele leva para a sua casa o que ele aprendeu. Aí, a gente influencia nossos pais, amigos, colegas, todas as pessoas ao nosso redor. E essas pessoas vão mudando as pessoas que estão ao redor dela e, num ciclo, vai só aumentando. O Museu da Maré participa todos os anos da Semana Nacional dos Museus, que discute a sustentabilidade nesta edição. Exposições e debates especiais estão na programação. Nós fizemos uma opção já de início, uma política de Estado, portanto, é uma lei, de dar uma preferência à voz dessas comunidades que nunca tiveram oportunidade de expressar a sua memória.